Cante hoje, eu cante hoje, cante hoje com alegria, porque tenho uma esperança de ver a Virgem Maria. Cante hoje, eu cante hoje, cante hoje com alegria, porque tenho uma esperança de ver a Virgem Maria. A rainha me chamou para me seguir com ela, para eu amar com firmeza, para eu ser um filho dela. A rainha me chamou para me seguir com ela, para eu amar com firmeza, para eu ser um filho dela. Para eu ser um filho dela, ter força para ensinar o Divino Pai do Céu, porque a perdida ele me dá. Para eu ser um filho dela, ter força para ensinar o Divino Pai do Céu, porque a perdida ele me dá. O que eu pedir ele me dá, eu recebo com alegria, porque tenho uma minha mãe, é a sempre Virgem Maria. O que eu pedir ele me dá, eu recebo com alegria, porque tenho uma minha mãe, é a sempre Virgem Maria. A vivida ele me dá, eu recebo com alegria, whatever vocêSeFbra, com alegria e eu recebo com alegria. Obrigado.